Amor, me dá o redondo? Agora? Agora! Vai tomar banho ainda? Não precisa não tomar banho a um Precisa não? Não Mas vamos fazer um acordo antes? Faz um pix pra mim Tô ficando necessitada de dinheiro Não, tu vai me cobrar Fora, né? Porque vai ser uma troca Eu lhe dou o redondo E você faz um pix Precisa uns 200 reais só, tá bom Eu nunca pensei que tu ia me cobrar E eu vou te dar de graça as coisas É, tem que fazer por merecer também, né? Tem que ter um agradozinho E tu tá pensando que é o quê? O quê? Que tu me pede direto Que eu só te dou quanto faz por merecer Mas se você me der um pico de 200 reais Eu lhe dou É esse biscoito que tu dá na mão aí Nele não é redondo É o biscoito que tu quer É Ah, então quer dizer que você libera, né? Pode pegar de graça Não me pede aqui, não Se você me pagar Se você garantir que faz um pix de 200 reais Eu posso tentar Vai querer? Hoje eu vou querer Primeiro faço o pix 200 reais Olha, eu já digitei já aí, ó Chegou aí? Chegou não Você tá pensando que eu vou lhe dar de graça? Aí eu não vou não Primeiro pague Aí depois tem Bora, depois eu pago Não Quando chegar aqui o pix aqui pra mim Aí eu Eu vou tomar um banho Bem cheirosinha pra você Mas antes disso não tem nada Se conforme com esse redondo aqui, ó Ô mulher sem coração E coração E coração